Pois é, olha só, o assunto hoje é sério aqui no Segundas Intenções. Quando uma mulher é diagnosticada com câncer, sua vida é abalada completamente. Num primeiro momento, ela perde o rumo e não é pra menos, né? Surgem as dúvidas, as inseguranças e quando começa o tratamento, vem um momento difícil, né? Muito sofrimento, tanto físico quanto emocional. A diminuição da libido, a baixa autoestima, a queda do cabelo em muitos casos. Tudo isso são algumas das dores que as mulheres sofrem nesse processo. Por isso que a família é tão fundamental e tem uma rede de apoio também. A gente recebe aqui no Acasa Sua, desta segunda-feira, a psicóloga Tatiane Lima, minha chará, que desenvolve um trabalho nesse sentido com pacientes oncológicas, especialmente elas, as mulheres. Boa tarde, Tati, seja bem-vinda ao Acasa Sua. Boa tarde, Tati, é um prazer muito grande estar aqui. Esse mês do Outubro Rosa já é meu décimo Outubro Rosa enquanto profissional. E pra mim é muito importante poder falar desse assunto, que é algo que não só a gente fala no Outubro Rosa, mas é algo que precisa ser abordado durante o ano todo. Então, meu trabalho é de janeiro a janeiro, mas em outubro a gente foca um pouco mais. 4 por 7, 24 por 7, 24 horas, 7 dias da semana. Exato, exatamente. Tati, pra gente iniciar esse bate-papo, né? No Segundo as Intenções, a gente fala muito sobre relacionamento, vida amorosa, família. Como que é importante pra mulher ter essa autoestima e principalmente esse diálogo, essa base vinda justamente da família, do marido, dos filhos, né? Esse aporte, como que é importante, né? O quão fundamental é esse suporte da família na paciente oncológica, Tati? Eu vou falar enquanto familiar também, né? Então, a minha jornada enquanto psico-oncologista é também com o diagnóstico da minha mãe. Então, eu tava no final da formação da faculdade e aí eu percebi o impacto que tem na família. Então, hoje nós, enquanto psicólogos, especialistas em oncologia, a gente entende que a família é uma unidade de cuidados. Então, a gente não pode tratar apenas o paciente e deixar essa família desamparada. A autoestima da mulher enquanto paciente oncológica, um dos pilares que a gente trabalha é justamente essa rede de apoio. Então, dar suporte para que essa família consiga cuidar dessa paciente, consiga estimular ela para ela se sinta bem, para que ela se sinta acolhida, para que ela não se sinta sozinha e principalmente para que ela se reconheça nesse novo corpo, nessa nova imagem, né? Então, a gente tem uma percepção diferente do corpo, tem uma percepção diferente. A gente, algumas delas, Tati, olha e fala assim, eu olho no espelho e eu não consigo me ver mais. Elas te relatam isso. Exato, exato. É doloroso. Muito. Eu já acompanhei casos de pacientes que elas fecharam todos os espelhos da casa porque elas não conseguiam se reconhecer. E aí entra o trabalho do psicólogo e o suporte da família e dos amigos também. Como que a gente fortalece, então, a autoestima dessa mulher oncológica? Eu falo que o primeiro ponto, Tati, é trabalhar a questão da aceitação. Então, a gente vive com a doença oncológica numa situação de muitos tabus. Então, tem muitas mulheres que querem esconder o diagnóstico, outras se isolam completamente de amigos, de outros familiares, não querem verbalizar que estão com a doença oncológica, não querem falar que estão com câncer. Então, eu acho que a aceitação, ela vem o primeiro passo de compreender o que está acontecendo com o próprio corpo. Então, eu sempre falo que a informação sobre o que está acontecendo comigo faz com que eu consiga lidar com tudo que vai acontecer, seja o diagnóstico, seja os tratamentos. Então, um dos pontos que eu trabalho com os pacientes é explicar o tratamento. Então, você vai fazer cirurgia, a cirurgia vai ser assim, assim, assim. Olha, pode acontecer isso. A quimioterapia, nós, né, que eu que tenho especialização em oncologia, a gente entende um pouco das medicações, quais são os efeitos colaterais esperados. Porque tem muitos casos que chega, ah, o paciente está desistindo, ele não quer se alimentar. E realmente, às vezes, pode ser uma questão emocional, né, do paciente estar muito fragilizado, mas pode ser uma reação da medicação. Então, a gente consegue ter esse aporte de identificar aquilo que é orgânico e aquilo que é emocional. Então, o primeiro ponto, acho que é aceitar o diagnóstico e aprender a lidar com ele, a conviver com a doença. Quando a gente fala câncer, né, é só uma palavra, não é uma sentença. Então, a gente precisa conviver e lidar com a doença. O outro ponto, eu acredito que é encontrar estratégias para que a mulher consiga se ver e se reconhecer nesse novo corpo, nessa nova imagem. Então, hoje a gente tem recursos, por exemplo, perucas, lenços, tem maquiagem, né, que a mulher pode utilizar. Tem um filme que chama Lipstick, que é uma paciente oncológica que ela ia todas as sessões com batom vermelho, porque era a forma como ela se identificava e que ela se sentia bem. Tem um outro que a paciente, ela colocava perucas diferentes conforme o seu humor. Então, assim, é encontrar estratégias para que ela consiga se reconhecer, né, fazer o chá de lenço com as amigas, encontrar hobbies, né, para poder mesclar entre os tratamentos, para que não fique só aquela rotina hospital, tratamento, doença, né, existe vida além do câncer. Então, eu sempre priorizo que elas encontrem um hobby, encontrem uma rede de apoio, grupo terapêutico, um artesanato, a própria atividade física auxilia muito no tratamento. Então, esse é um dos pontos. E a rede de apoio, né, não tem como. Os amigos, pessoas que te façam bem, não é aquelas pessoas, né, que vêm com mensagens negativas ou com falas desnecessárias, mas pessoas que você se sinta bem, que você se sinta fortalecido, confiante, que te ajudem no seu tratamento. Tati, grupo de apoio, né, rede de apoio, antes de eu entrar nessa questão, deixa eu voltar no que você falou com relação à aceitação, que foi o primeiro tópico que você levantou nesse enfrentamento. Você acredita que a mulher, quando ela não se aceita, ela é capaz de negligenciar o tratamento? Muitas vezes, muitas vezes. Eu falo de negligenciar, não a ponto dela deixar de fazer o tratamento, mas... Se entregar. Mas acaba se tornando um tratamento mais tóxico, sabe? Mais negativo. Poderia ser enfrentado com, entre aspas, mais leveza. Sim, exato. Nós, da psico-oncologia, a gente não acredita muito naquela positividade tóxica, sabe? Tipo, ah, o pensamento positivo, só o pensamento positivo vai cuidar. Mas, assim, o isolamento, eu falo que mais o isolamento, Tati, porque tem muitas mulheres que se sentem muito sozinhas, né? Então, eu falo até que a gente precisa começar a aprender a expressar mais as nossas emoções, o que a gente está sentindo, o que está doendo no tratamento, né? O que está passando pela minha cabeça no tratamento, porque, às vezes, espera muito do outro, mas a gente não consegue verbalizar o que a gente está sentindo. Então, ah, mas isso é óbvio. Meu marido sabe que eu não estou aguentando fazer as coisas. Meu marido sabe, meu filho sabe que as coisas estão difíceis. Ah, minha amiga sabe que eu estou me sentindo sozinha. Às vezes, não. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Então, ó, eu não estou dando conta, eu não consigo fazer isso. Estou me sentindo triste, estou com medo, preciso de alguém para me levar na consulta. São coisas que precisam ser expressas e precisam ser verbalizadas para que a gente consiga ajudar. Mas, sim, eu acredito que não aceitar pode negligenciar parte do tratamento. Primeiro porque não aceita tanto a doença. Talvez o tratamento proposto vai ficando um pouco negligenciado negligenciado no sentido de não seguir certinho o tratamento, ter baixa adesão em algumas questões. E eu já acompanhei casos que a gente teve bastante dificuldade nisso. Puxa, agora sim, falando sobre a importância da rede de apoio, e aqui eu já faço até um gancho com a minha próxima pergunta, que seria com relação ao seu trabalho, que não deixa de ser parte aí na rede de apoio para essa paciente oncológica. A importância dessa rede e do seu trabalho, como ele é feito, Tati? Eu acredito muito na rede de apoio. Eu trabalhei muito tempo com grupos terapêuticos, trabalhei com vários grupos de mulheres em tratamento de câncer. Hoje esses grupos acontecem de forma online comigo, né? Então eu tenho um grupão no WhatsApp em que as mulheres, elas se falam, elas falam do tratamento, falam de vida. Principalmente agora no Outubro Rosa, a gente está lançando, justamente hoje, Tati, um grupo de autoestima da mulher oncológica. Então eu vou estar lançando um produto aí no mercado e elas vão estar participando desse grupo, que é um desafio de oito dias, que elas vão poder trabalhar questões de autoestima relacionadas ao tratamento oncológico. Mas eu trabalhei no hospital, aqui, né? E na rede feminina. Então são dois lugares que sempre teve grupos de apoio para os pacientes. Na rede feminina, eu lembro que tem vários trabalhos de artesanato, práticas integrativas, que faz essa socialização dessa mulher com outras pessoas que estão na mesma vivência. Porque às vezes a mulher, ela se sente acolhida pelos amigos, pelos familiares, mas por eles não estarem nessa vivência do tratamento, às vezes ela não se sente tão compreendida. E aí quando ela chega num grupo de iguais, ela se sente pertencente. Eu acho que o sentimento de pertencimento é algo que todos nós, seres humanos, a gente busca, né? A gente quer pertencer a um lugar, a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir acolhido. Então, hoje eu faço esse trabalho pelas redes sociais. Então, é magnífico, Tati. Eu recebo, assim, mensagens praticamente uma vez por dia, de pacientes mandando vídeo, que terminou o tratamento, mensagem que Ah, fiz minha químio hoje, tô me sentindo assim. Ou até quando precisa de acolhimento, né? Ô, Tati, hoje eu não tô bem, eu precisava conversar com alguém. Eu atendo pacientes aqui da região toda, então eles vêm até Três Lagos para fazer o acompanhamento. E, além de fortalecer isso, tem as redes sociais que tem grupos, né? Que as mulheres podem pedir informação, podem ter esse suporte uma das outras, mas esse acolhimento, ele é fundamental. É verdade. Tati, como que a gente te encontra nas redes sociais? Como que essa mulher, que de repente é já paciente oncológica, mas alguém que esteja nos assistindo e tenha um familiar, né? Sim. Oncológico e possa chegar até você. A gente tem até grupos, viu, Tati, de familiares também. Então eu dou esse suporte tanto para paciente quanto para familiar. Mas a rede social é arroba papo.onco Papo.onco Isso, é o meu projeto, a gente já tá com três anos aí. Que legal. E desenvolvendo vários trabalhos, faço atendimento psicológico online, os grupos, e tá em lançamento aí um projeto de acompanhamento de pacientes oncológicos também. Que bacana, Tati. Meus parabéns por esse trabalho que você desenvolve. É de tirar o chapéu, é nobre. A gente precisa de seres humanos assim, cada vez mais humanizados. Obrigada, viu, por esse bate-papo. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Outubro tá só começando e a gente falando de Outubro Rosa aqui no A Casa Sua. Gente, daqui a pouco tem mais A Casa Sua. A gente vai pro intervalinho e volta já já com Mari Verdun, fofoqueira com babadas e boatos. Fica por aí. Opa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma